Olha aí pessoal, se inscreva no canal, deixa o joinha e o comentário no vídeo de hoje, que isso é muito importante para nós. Seu mané, não abram os olhos não, senão a mágica não vai servir, viu? Seu Sérgio, tem que ser de hoje fechado. É, seu mané, senão a mágica não serve, não é não doutor? Seu Sérgio, até três, né? Cuidado! Um, um, dois, três! Mundiça! Mundiça! Ia me matando! Isso é máscara! Seu Sinto, eu vou pegar sem tarrafa mesmo, que eu pego mais do que você. O que, senão? Tá, eu pego mais do que você. Você vai ver como é que um homem pesca. Ô, velho besta, você pega nada, seu Antônio. Eu com uma tarrafa, eu pego peixe. Você sem tarrafa, sem retina, você não pega nada não. Nada aí, seu Antônio. Eu pego de mão, cavalo. Você pega nada. Tá, pego não, cavalo, beijo. Ô, velho besta. Você vai ver. Caridade? Tem pescado mesmo. Sabe, você sabe. Olha, vai espontar tudo. Vai espontar tudo. Deixa, deixa. Pei, pei, pei. Peguei um aqui. Ah, peraí. Peraí que eu vou arrastar. Ô, bifão. Menino. Que é grande, viu? Ah, agora aqui. Pilar de grande. Pegou? Ah, quem tá bom? Ah, ah, seu Sinto. Você não tá vendo? Você não tá vendo a tarrafa aí também, não é engraçadinho? Tira essa porqueira daqui, seu Sinto. Tiro não. Tiro de jeito nenhum. Você tá doido, seu Sinto. Isso é meu peixe. Quem pegou foi eu, seu Sinto. E você o que, seu Antônio? Esse velho, esse velho é malandrinho, viu? Ah, seu Sinto. Isso é meu peixe, seu Antônio. Você, você tá doido, seu Sinto. Seu doidinho, vai pegar merda. Seu Antônio, eu peguei foi doido. Certo peixe, seu Antônio. Seu Sinto é o que peguei com a mão, seu Sinto. Que mentira, que mentiroso. Olha aqui. Oi, oi. Por que eu vou dar? Eu vou dar os meus peixes a você, engraçadinho. Você pegou esse miúdo, seu Sinto. O grande foi eu que peguei. Eu peguei todos os dois. Você, você vai tomar meu peixe, engraçadinho. Vem pra cá. Você é um ladrão, você é um ladrão. É um ladrão. Quem pegou o peixe grande foi eu, ladrão. Vem pro cavalo desse. Seu Antônio. Tá doido, tá? Tá doido? Eu já estou aqui me escondendo numa da sua besteira. Seu Antônio, vem aqui um negócio, Antônio. Vem o que? Vem aqui, Seu Antônio. Vem aqui. Diga aí o que é de novo. O que é? Que besteira é? Seu Antônio, é outra mágica boa, viu, Seu Antônio? O que eu tenho pra fazer com o senhor? Eu já estou com um abuso de negócio de mágica. Eu não vejo mágica aí. Seu Antônio, mas essa aqui o senhor vai ficar admirado, Seu Antônio. Pois vamos ver. Vamos ver se você acerta comendo uma vez. Seu Antônio, tá vendo esse ovo? Tô vendo, é um ovo de galho. Seu Antônio, eu vou quebrar ele sem tocar nele. Como que você vai quebrar sem tocar? Eu vou mostrar pro senhor. Segura aqui. Faz assim aí. Agora encosta a outra mão, Seu Antônio. Assim? Sim. Ah, assim no ovo? Sim. E aí? Eu vou quebrar ele sem tocar nele, Seu Antônio. Vai quebrar? Ah, pois eu duvido. Tá vendo, Seu Antônio? Oh, cadê o seu futuro? Desgraçou... Desgraçou a minha roupa de cara de ovo? Que vergonha, doutor. Você não é homem não. Desse jeito todo mundo faz mágica. Oh, isso é uma falta de vergonha. Doutor, mas o que eu falo aqui é fazer é ofício. Ah, que lógico que vai pra lá. Que vergonha. Desgraçou eu com gema de ovo. Oh, do céu, minha velha. O que é, mané? Você não se esqueceu de mim aqui, não? Saco monstro. Se eu pudesse, eu já tinha me esquecido de você. Tentei de várias maneiras, mas não me esqueço porque. Meu coração não esquece, como é que eu posso esquecer? Eu te amo, minha velha. Eu tô bem, eu amo. Eu quero todo bem ao cê, só que esse amor não vai chegar ao fim nunca, minha velha. Eu quero bem ao cê. Eu quero bem ao cê. Vai! 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 É raça! Senhor Antônio, por que você não disse que era raça, seu Antônio? Por que você é doido, é? Você é doido, é? Você não tá vendo aí a fundura da água, não? Por certo, tá pego. Por que ele tá vendo aí a lama? Aí pega, vai pular de peito aberto. Parece que não tem juízo. Bem feito. Menino, por outro cavalo. Seu Antônio? Agora aí é terra de gente besta. Aqui é bem rasinho, né? E você não tá vendo, não? Cavalo! Que aí é raso? Cavalo! Menino, já dois cavalo que tá pulando dentro da fundura pensando que é fundo. Ah! Se tivesse uma pedra aí, você enchia. Pô, pô! Não foi tanto ruim ou puro. Foi a magosta de você, bonitinho. Agora aí é rapaz bozador. Aí tem inteligência. Mas menino, será que esse bonitinho vai pular também? Eu vou até olhar. Agora aí é raça de gente besta. Seu Antônio? Você porque um dia saiu que aqui era raso, hein? Eu não digo a ninguém que eu não tô vendo gente... Gente leso aqui pra não saber que isso aí é bem raso, hein? Eu sei um bicho porque eu sei um presto. Você não tá nem cego porque a gente olha e vê a lama. Aí chega, pula de peito encolado que nem um boi. Aí entra lá. Bandeira sentar, hein? Bandeira! 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 Menino! 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 Mas vá à terra pra ter cabra besta! Seu Antônio! Você não tem vergonha em sua cara não? Você conhece esse assunto mais do que tudo e não disse que aqui era raso, seu Antônio? E você vem cego, vem? Você vem cego? Você não tá vendo aí a fundura da água não? Cavalo! Quais eu acabo pro meu bucho? Seu Antônio! Era bem cego que tivesse a cavalo pra deixar de ser beca! Porque o lugar de gente mesmo... E o que é que você tá fazendo aí na beira desse assunto também, seu Antônio? Esse assunto de hoje tá chamando só gente desse! Diga aí, seu Antônio! Aê, seu filho! Seu Antônio! Olha aqui, seu Antônio! Que cabra danado! Olha! Olha, olha, olha! Seu Antônio, aqui é raso, né, seu Antônio? E você não sabe que é raso, seu filho? Ai! Aí é um gozador! Com esse aí já vai um bocado! Eu sinto que você não tá enxergando, não? Você era patadito, seu Antônio! Tá! Se você vem olhando com o beijo do açude, aí não vê que tá raso, não! Mas, menino, é muita gente besta nessa comunidade! Eu vou sair logo daqui pra não tá bailando tanta gente besta! Menino, eu nunca vi uma terra de cabra besta que nem esse daqui! Os cavalos chegam aqui, aí pega e faz assim! Ai, cara! Ai, cara! Ai, cara! Ai, cara!